Bom, tudo bem. Na nossa cultura ocidental, a gente tem muito aquele lema, né? Do titãs, é preciso saber viver. Só que a outra parte, que é preciso aprender a morrer, a nossa cultura não, digamos assim, não tem muitas respostas sobre isso, porque na visão cristã, mais especificamente católica, o processo de morte é um processo final. No geral, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, tendem a não incorporar dentro da visão de existência deles a questão da reencarnação, certo? Nas visões mais orientais, no geral, isso é uma coisa bastante aceita. Então, se você aceita que essa vida é a sua última, você só precisa aprender a viver, porque depois você não tem, digamos assim, por que aprender a morrer. Não faz sentido do ponto de vista existencial, ontológico. Mas se a questão é, parte-se de um lugar onde enxerga-se a, ou, digamos assim, acredita-se, né? Na vivência de uma outra vida, de que a gente, na verdade, não é esse corpo em si, a gente é uma alma, espírito, o que você quiser chamar, tem toda uma outra questão que, na visão ocidental, vai através do espiritismo no Brasil, etc., tem essa noção da transmigração da alma, ou qualquer coisa que transmiga. Tem a playlist lá de vida, morte, psicologia védica no canal, mas o ponto todo é o seguinte, a pessoa que está lá pelos seus 70, 80, 90 anos de idade, do ponto de vista do nosso estado atual, ele já está no que o Ayurveda chamaria de quarta idade da vida. Ok? Então a primeira idade seria aquele momento onde a gente está crescendo, a segunda onde a gente está dando fruto, a terceira onde a gente parou de dar fruto, e a quarta onde a gente está prestes a, digamos assim, fazer um transplante de corpos. Ok? Então nesse quarto período, teoricamente, se a gente não estivesse na situação desse hoje aqui já, se isso fosse uma questão um pouco mais assim, ampla, a gente já estava há 10, 20 anos afastado da sociedade, que é a fase Sanyasa, né? Para quando a gente morrer, a sociedade não saber que a gente morreu. Então, do ponto de vista do morrer, vamos chamar assim, hindu ou védico, ou o que você queira chamar, a gente não deveria estar próximo da nossa família o suficiente para as pessoas terem uma relação muito próxima com a gente. Justamente para elas não sofrerem. E justamente para as pessoas que estão morrendo não estarem apegadas às pessoas que estarem vivas. Ok? Aí você pode questionar que no hinduísmo as pessoas queimam os pais, não sei o que, etc e tal. Mas o ponto todo é, do ponto de vista mais ideal, do ponto de vista assim, do que deveria ser se tudo estivesse funcionando muito bem, na quarta fase da vida, as pessoas deveriam sair dos laços sociais para morrer no fundo da floresta, o que significa no contexto atual, num lugar onde não tem internet, não tem telefone, e as pessoas não chegam a não ser que não sejam andando. Esse tipo de coisa. Assim, um lugar distante, distante no ponto de vista de acesso. Não precisa ser geograficamente distante, mas tem que ser... As pessoas não sabem o que está acontecendo contigo. E elas, digamos assim, não estão muito disponíveis para pegar um carro e chegar lá até você. Ok? Então, para a gente poder morrer bem, do ponto de vista dessa fase de Saniás, a gente deveria estar com um alto nível de contato com a natureza, e se possível com Deus, com o divino, com a consciência, etc. E um baixo nível de contato com cachorro, gato, periquito, filho, neto, bisneto, etc. Ok? Então, do ponto de vista da teoria, a gente deveria estar com menos apego próximo da gente, quando a gente estivesse prestes a morrer, porque, cara, essas coisas materiais, o apego só vai fazer com que a nossa alma, o nosso espírito, etc., fique mais preso a essa dimensão e aquilo vai atrapalhar o processo. Então, esse é um ponto. Isso é do ponto de vista mais védico da coisa, né? Do ponto de vista mais ayurvédico, depois que os órgãos entram num estado de falência, que os sentidos entram num estado de falência, o ayurveda mais clássico, o contemporâneo talvez entre em questão com isso. Diz que essa pessoa deveria ser deixada a morrer. Não deixada a morrer no sentido de largou a pessoa para morrer, mas, tipo, permitiu, sabe? Deixa a pessoa morrer. O corpo já morreu. Se não fosse aquela quantidade toda de remédio, máquina, etc. Aquilo, na verdade, na perspectiva do ayurveda, não é uma pessoa, é um zumbi. Um zumbi no sentido... Talvez você falar dessa forma seja um pouco violento, mas... O ponto todo é que... Do ponto de vista do ayurveda, é mais violento você manter aquela pessoa artificialmente viva. Aqui, essa palavra artificial está bom. Ele é uma pessoa artificialmente viva. O nível de vitalidade da pessoa já é baixo. Se você deixar solta, a pessoa morre. Não estou dizendo que isso em qualquer fase da vida tem que ser assim, mas numa fase onde a pessoa já está com 70, 80, 90 anos, é, do ponto de vista ayurvédico, humano, deixar a pessoa morrer. Deixar ela hospitalizada, etc. Do ponto de vista energético, de desencarnar e reencarnar, isso é uma sala de terror. Porque aquilo está gerando no corpo etérico, o que você quiser chamar, toda uma deformação que vá lá. É como se a gente pudesse, de alguma forma, nos casos onde a cesárea não é necessária, a pessoa nascer de cesárea gera um problema, do ponto de vista energético. Na pessoa, da mesma forma, a pessoa não ser autorizada a naturalmente morrer, ela só morrer num estado artificial, ela está sendo emplastificada, a consciência está entrando num estado muito embotado, não tem prana ali para sustentar aquilo. Entende? Então, você está tentando manter o negócio à base de uma coisa externa. Então, do ponto de vista ayurvédico, não ainda do pessoal, que é o que a gente vai chegar já, do ponto de vista ayurvédico, é benéfico. As pessoas que já estão naturalmente mortas serem socialmente autorizadas a poder morrer. Não ficar em coma, etc. Isso com uma pessoa de 50 anos talvez seja diferente. Mas como uma pessoa de 80, 90 e tal, a gente nessa idade, do ponto de vista contemporâneo, está numa idade que morrer é descansar em paz. Esse é o segundo ponto. Do ponto de vista pessoal da nossa relação, por exemplo, minha avó também está numa situação que, quando a gente estava lá na Índia, ela ficou hospitalizada, etc. E eu falei, olha, pode parecer um pouco esquisito isso, mas o que eu mais desejo para a minha avó é que ela possa morrer em paz. Porque o estado de vida dela, ela toma 15, 20 comprimidos por dia, já não escuta mais, já não faz nada mais direito. Você olha o olho dela, está vazio. Ela ainda anda, come, etc. Mas é aquela coisa assim, sabe, tipo morreu e esqueceu de deitar. Eu aqui, eu na verdade só convivi com as minhas duas avós. Uma já faleceu e a outra está, digamos assim, num estado artificialmente sustentado. Então, da nossa relação com essa pessoa, que é o ponto pessoal, o que eu faço com a minha relação? Ir no velório, não ir no velório, se aproximar da pessoa, etc. Do ponto de vista da nossa psique e da nossa relação energética com essa pessoa que está próxima a desencarnar, talvez isso, de um ponto de vista católico, não seja muito bem aceito. Mas vá lá. O melhor que você pode fazer é manter uma imagem adequada daquele ser na sua memória. Porque quanto mais você lembrar dela no estado decrépito, mais quando aquela energia sutil de alguma forma estiver perto de você, mais ela vai plasmar a decrépitude. O estado etérico, o estado do desencarnado, qualquer pensamento influencia aquilo dali. Uma coisa que a gente consegue ver isso, mas a gente, na nossa cultura, não tem muito essa percepção, é se você deixa uma chama acesa, uma vela, qualquer coisa que seja, e começa a cantar mantra, você pode cantar suficientemente distante para você não dizer que o vento está chegando lá. Aquilo começa a reverberar e a chama começa a ter algumas, mas micro variações. Então, isso é só para falar mais ou menos o seguinte. O como que está a nossa mente em relação àquela pessoa influencia ela muito quando ela está desencarnada. Então, dentro do hinduísmo, tem todas umas políticas do como que a família deve se comportar quando uma pessoa morre. como que é um processo do ponto de vista social para que a família tenha saúde e que para a pessoa que desencarnou tenha saúde. Então, durante, sei lá, três, sete dias, não sei o número exato, é autorizado socialmente a família ficar de luto e ficar triste. O que tiver que ficar triste, não é obrigatório ficar triste, mas se tiver que ficar triste, vivenciar a tristeza sem ter que ir para o trabalho, sem ter que fazer nada, fica triste. ficar plenamente triste, para não sobrar tristeza. E depois desse, eu acho que são sete dias, é meio que obrigatório chegar e bater na casa, abrir todas as janelas, empurrar as pessoas para fora, porque depois daquele tempo é um momento que, do ponto de vista iórico e tal, a relação daquela pessoa que está desencarnada, ela precisa ter o cordão umbilical cortado. E sempre que a gente fica muito triste, muito apegado emocionalmente, o nosso corpo prânico fica alimentando aquele outro corpo prânico e a pessoa não consegue fazer um processo de transmigração. A alma, o que seja, certo? Então, do ponto de vista da nossa sociedade ocidental, católica, que seja, cristã e tal, o processo do enterro é um processo que, teoricamente, a gente está mantendo a nossa, digamos assim, nosso respeito com a ideia de que aquela pessoa vai reencarnar no dia do... reencarnar não, ressuscitar é a palavra certa. Ressuscitar no dia do apocalipse e ali ela vai ter o corpo pronto para ressuscitar. Certo? Então, é como se você estivesse botando um dinheiro no banco para quando você precisasse você poder sacar ele. Tenha o seu valor, mas do ponto de vista de uma pessoa que não enxerga o mundo dessa forma, estar ali é ruim relativamente para ela e é ruim relativamente para outra pessoa. Por quê? Porque ela não acredita naquilo. Se você realmente acredita naquilo, para a pessoa que está desencarnando, talvez vai saber, não tem como a gente saber direito, né? Não tem como a gente saber se uma pessoa que é hindu desencarnando tem o mesmo processo de desencarno de uma pessoa que é católica e desencarna. É uma questão de fé. Você pode acreditar que é igual para todo mundo, você pode acreditar que não é igual para todo mundo. Não tem como saber, de fato. Quando eu, digamos assim, morri, saí do corpo e depois voltei, eu tive muito aquela sensação de sair do corpo, ver luz, se sentir leve, ter a sensação de anjo levando, etc e tal. Mas eu tive toda uma criação católica. Não tem como eu apagar da minha criação essa experiência que eu tive. Não tem como eu saber se uma pessoa que é hindu e que nunca teve essa descrição vai ter exatamente a mesma vivência. A gente não tem como saber o quanto que a nossa mente está, de alguma forma, revisitando alguma estrutura mental. Mas o ponto todo é que hoje em dia eu acredito numa visão de que eu, como um sistema, vou desencarnar e esse corpo vai morrer. Esse corpo não vai ser ressuscitado. Então, para mim, ir para um velório é uma... estou falando pessoalmente, não estou dizendo que as pessoas não devem fazer isso. Eu ir para um velório é uma hipocrisia. De vez em quando eu sou um pouco hipócrisa nesse sentido e acabo indo por questões sociais, etc e tal. Mas internamente eu estou ali falando para a pessoa que você possa ter luz, que você possa reencarnar o quanto antes, etc. A gente acabou de voltar da Índia, você sabe? E essa minha avó ela está aí para desencarnar. Vai saber se isso vai acontecer semana que vem ou vai acontecer daqui a um ano, dez anos, eu acho que não vai acontecer. Mas o ponto todo é eu já estou desenvolvendo uma relação nos últimos três, quatro anos com ela de que ela está desencarnando, ela está doente. E a meu ver, quanto antes ela morrer, relativamente para a paz dela, melhor. Porque eu olho aquilo e vejo aquela situação extremamente angustiante, não só para ela, mas para a família. Então, eu cheguei em um lugar interno assim, só para botar um pouco da minha pessoa e na história também. Um dia que eu estou indo para o Rio agora encontrar a minha família, etc. Então, eu estou considerando isso como uma despedida. Eu vou falar, olha, eu espero que você possa morrer bem. Eu espero que você possa ter tranquilidade. Isso é o melhor desejo que eu posso ter para você. E aí, eu estou levando um negócio, um presente para ela, para, digamos assim, ajudar ela a entrar no estado de meditação, que ela me pediu uma vez, sei lá, 10 anos atrás, como é que se fazia para meditar e eu acho que nesse momento eu posso, de alguma forma, contribuir nisso. Então, só para dar um fecho, é, como é que a gente pode contribuir para a paz existencial da pessoa? se você sente que no teu caso, a pessoa, seu parente, você tem alguma forma de contribuir para a paz dela, você faça isso. Porque isso é a essência da ideia de ir no velório. A essência da ideia católica cristã, que seja de ir no velório, ela é benéfica. Só que isso tem um contexto onde as pessoas acreditavam naquilo. Hoje em dia, aquilo se tornou uma coisa mais protocolar, pelo menos no contexto onde eu vivi. Então, a gente tem que ver, uma pessoa que nasce no interior da Bahia, sei lá, e vive aquilo e acredita para ela, e no velório, a velório é completamente diferente de uma pessoa que tem uma vida totalmente secularizada em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Certo? Então, a gente precisa encontrar um lugar onde a gente sente que energeticamente a gente está contribuindo para a existência daquela pessoa. E não só de uma forma, ah, se eu não for, fulano vai ficar triste comigo. É muito mais importante a pessoa que morreu ficar bem do que a pessoa que está viva, se a gente tiver que escolher. É claro que isso envolve a gente aguentar o tranco da família, porque, no geral, as pessoas não vão estar seguindo uma visão védica, hindu, ou qualquer coisa que seja. Às vezes, o espiritismo, no contexto brasileiro, ajuda a facilitar um pouco esse tipo de diálogo, mas nem sempre. Bom, então, compartilha aí como é que você está se sentindo aqui. Fica na casa. Obrigado.